Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Põe gin no gelo e bola mais um cone Tô fechadão com bonde, aqui nós não foge dos homens CN em peso, é o 064 Fumaça tá na voz e os irmão que tá do lado Põe gin no gelo e bola mais um cone Tô fechadão com bonde, aqui nós não foge dos homens CN em peso, é o 064 Fumaça tá na voz e os irmão que tá do lado Sempre no corte, buscando uma melhora Ontem nós tava a pé e hoje anda de corola Então pude ver que o mundo roda Que o céu não é o limite pra quem tem jato nas bota Olho pros lados e nada importa Quando vejo meus mano comigo em minha volta Tô na TV, minha mãe ligou Disse que depois disso tudo em casa mudou É a humildade e a esperança Garante uma vida de riqueza, garante uma vida de riqueza em abundância Então levanta e vai no corre Se tu ficar sentado é sentado que tu morre Põe gin no gelo e bola mais um cone Tô fechadão com bonde, aqui nós não foge dos homens CN em peso, é o 064 Fumaça tá na voz e os irmão que tá do lado Põe gin no gelo e bola mais um cone Tô fechadão com bonde, aqui nós não foge dos homens CN em peso, é o 064 Fumaça tá na voz e os irmão que tá do lado Quem duvidou, tá me olhando Ó o tanto de corrente e eu nunca fui preso mano Então pega um copo, vamos brindando Vitórias e sucessos que Deus tá proporcionando E agradeço, ao meus manos Que tava lá comigo quando eu tava começando E eu boto fé É no meu trampo Se tu tem fé no seu A vitória chega mano DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas